O governo começou hoje a distribuir 490 milhões de reais aos taxistas. O valor se refere às duas primeiras parcelas do auxílio aprovado na PEC Kamikaze. As medidas de auxílio adotadas pelo governo federal são alvo de críticas de especialistas. Entidades ligadas ao direito do consumidor se mobilizam para evitar que os recursos da transferência de renda sejam gastos apenas com o essencial. Mais de 300 organizações de apoio jurídico aos direitos do consumidor se mobilizam pelo adiamento do início da liberação do crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Eles esperam que as instituições financeiras detalhem pontos como a forma de abordagem e os riscos de inadimplência, fraude e piora da situação econômica da parcela mais pobre da população. Mais de 20 milhões de famílias inscritas no Auxílio Brasil foram incluídas no sistema do empréstimo consignado. A população que anda na linha da pobreza pode empenhar até 40% dos 400 reais do valor do auxílio para pagar o empréstimo. Os juros não foram limitados no decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Neste caso, as taxas podem chegar a 79% ao ano. Deveria haver uma participação de pessoas que são estudiosas do assunto para conseguir pensar em formas que possam contribuir para a sobrevivência dessas pessoas que estão nessa situação de extrema pobreza, mas de uma forma que realmente não as prejudique, que depois no ano que vem, quando o auxílio acabar, por exemplo, elas só sobrem com as dívidas. Nesta terça-feira, os taxistas começaram a receber o auxílio previsto na chamada PEC Kamikaze. As duas primeiras parcelas, de mil reais cada uma, caíram na conta de 245 mil motoristas. Ao todo, serão pagos mais de 490 milhões de reais. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 300 mil profissionais se inscreveram e 50 mil foram recusados. A seleção é feita pelo Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência Social. Os critérios são técnicos, como habilitação e período de atuação como taxista. Se o número de beneficiados passar dos 330 mil, o valor mensal deverá diminuir, já que o gasto máximo com esses pagamentos este ano é de 2 bilhões de reais. A falta de informações por parte do governo a respeito da quantidade de taxistas que serão beneficiados com o auxílio apenas demonstra a forma desorganizada em que essa política foi planejada.